Esse filme é tipo o terceiro melhor da franquia, então... é, ok. Então, maluco, Piratas do Caribe 5, A Vingança de Salazar, que é um filme estrelado pelo Johnny Depp, que ele faz o pirata Jack fucking Sparrow, que, de novo, é tipo... eu vou começar basicamente assim, cara. Jack Sparrow, nesse filme, ele é um personagem de desenho do Jack Sparrow. É o Jack Sparrow exagerado, é a mesma coisa. Ele passa a ideia de que ele é basicamente um maluco idiota. Agora, a história do filme, se temos o cara chamado Salazar. Ah, no passado, ele tinha uma parada com o Jack Sparrow, puf, coisas aconteceram, você viu o trailer, você sabe o que aconteceu. Ele é amaldiçoado, tem isso. Agora, também temos o Jack Sparrow atrás da lança de Poseidon, que tem o poder de quebrar maldições e tudo mais, tem isso também. E tudo se converge em uma coisa só. Mas o resto do filme, basicamente, é você jogando Assassin's Creed Black Flag, onde tem várias sidequests. E se você quiser fazer a história principal, você faz. Se você não quiser, também... é. Isso passa a ideia de que nada é realmente muito pra hoje. Não tem urgência em nada. Nossos personagens realmente poderiam estar passando aquela história em meses, talvez até anos. Eles vão pra diversos lugares, fazer diversas coisas. Algumas delas, você olha e... Ok, pra que vocês estão fazendo o que aí mesmo? Eles poderiam realmente ter condensado o filme numa maneira que ele fosse um pouco mais rápido. Eu não tô dizendo que o filme é longo demais. Não é. É por causa que parece que o filme é longo. Porque o jeito que ele é construído, você faz com que as coisas se estendam demais. Muitas das coisas dali poderiam ter sido cortadas ou se passassem em um lugar diferente pra que a história fosse mais interessante, você pudesse ir pra frente mais rápido. Agora, eu não tô dizendo que o filme é super chato. Ele não é chato. Mas o filme não inova em nada. Sabe? E a coisa que realmente me incomoda muito é o Johnny Depp. Johnny Depp como o Jack Sparrow. Legal. Diz no começo do vídeo. Ele é Jack Sparrow, entendeu? Mas imagine se o Jack Sparrow tivesse um desenho e o personagem do Jack Sparrow fosse extrapolado. E extrapolado a um momento e ponto. Inacreditável que ele fosse simplesmente um cara super idiota que as coisas acontecem com ele porque ele é idiota. Eu acho que os fãs de Piratas do Caribe vão olhar pra esse filme e... Alguns podem até gostar, mas outros... O vilão Salazar, foda, cara. Eu gostei bastante dele, apesar da atuação ser, sei lá, muito estranha. Mas como vilão e como ameaça, muito foda. Mas o resto... E pois é, mano. Vale a pena assistir Piratas do Caribe 5, A Vingança e Salazar? É... Sei lá. Talvez. Por quê? Simplesmente, Jack Sparrow é que ele é um exagero do seu próprio personagem. Temos um filme que ele se estende por motivos whatever. Nossos personagens vão pra diversos lugares que, às vezes, muitos deles não fazem o menor sentido. E não tem urgência nenhuma na história. E, pois é, mano. Não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui pra lugar de vestir o contrário de tudo mais. Também bota aqui embaixo o que você achou de Piratas do Caribe 5, A Vingança e Salazar. Se foi bons colinhos, foi uma merda. Você pode ter achado muito foda. Eu achei uma merda. Ok. A gente discorda. Ou você pode ter achado uma merda. E muitas pessoas podem ter achado muito foda. Pessoas discordam, entendeu? É a vida. Também tem um site que eu já vi na descrição do vídeo. E se inscreve no canal, mano. E... Yeah.